Corto ela na metade, que daí eu consigo colocar de pé e me facilita o corte. Tá. Fica devagarinho, Rê, pra todo mundo acompanhar, por favor. Você pode fazer assim, sabe? Em cruz e depois de novo. Em cruz e outra cruz. E outra cruz. Duas cruzes. Isso. Ó, perfeito. Eu abro ela assim, só que eu ainda acho que tá grossa, daí eu deito pro lado e faço na metade, tá? Perfeito. Ó, a metade. Ó, então... A metade. Cruz, cruz, corta na metade. Isso. Você tira o espaço que tinha água e ele tende a ser incorporado por aquilo que a gente colocar. É isso aí. Principalmente, aí não adianta você fazer com a berigela fechada, ela tem que tá sempre cortada, não importa como. É isso aí. É. Uma cebola picada. Cebolinha picada. Aí é gosto, né? Gosto. É, alho picado. Melhor, a gosto, né? A gosto, pode ser. Alho. Cebolinha também picada um pouquinho aqui. Um pouquinho de cebolinha. Mel. Mel. Pode ser. Mel. Glucose de milho ou pode ser a mesma quantidade de açúcar também. Vou desligar um pouquinho. Aqui é um quarto de xícara. Ah, tá bom, Edu, obrigado. Açúcar, então. Aqui é só pra dar a corzinha aí um pouco do gosto, porque já tem sal na berinjela, então vai uma colher de sopa de molho de soja. Dá pra fazer com glucose de milho. Dá. Você sabe que tem muitas pessoas mais simples que muitas vezes nem comeram mel, comeram glucose de milho e chamam glucose de milho de mel. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, porém, pode lembrar o sabor. Sim. E pra quem gosta do gosto... E pode fazer, não tem problema. Pode fazer com melado de cana, que tem um gosto um pouco mais de ferro, mas fica gostoso também. Mel de cana. E aqui é a gosto mesmo. Eu acho que ajuda no gosto oriental, não é obrigatório, mas ajuda bem. É o óleo de gergelim, uma colher de sopa também. Que a Maria fala que é o sabor de a que sopa. É. O que que é, pai, esse negócio aí é óleo, é sabor de a que sopa. Tá certo? Então faça, ó. Aí, aqui já ficou 20 minutos, tá? Então a gente vai tirar o excesso da água. De água também. Tá? Então ele fica 20 minutos só com sal. Isso. Ele oxida um pouco, a berinjela oxida um pouquinho, mas não tem problema, ela vai permanecer boa. Isso. Agora a gente coloca aqui nessa marinada e a gente vai deixar 30 minutos. Perfeito. Então aqui ela fica 30 minutos nessa marinada. 30 minutos nessa marinada, pelo menos, né? Perfeito. Então aqui, como aqui já tem todos os temperos, eu nem ponho o azeite aqui. Coloca com o molho oriental direto. No caso, se eu fizer essa caponata, já poderia colocar o azeite antes. A sequência dela é, primeiro o sal pra dessorar, deixa 20 minutos. Isso. Depois coloca o molho oriental. É. A gente tava perguntando, você misturou mel? Mel, molho de soja, cebola picada, alho picado, cebolinha picada. E foi isso. Só. É. E no mel pode ser açúcar, pode ser também glucose de milho, que fica legal. Agora, fogo médio. Aqui uns 10 minutinhos pra reduzir e caramelizar toda essa berinjela nesse mel. E aqui, ó, você coloca também depois toda a parte, vamos dizer assim, do líquido, você põe aqui também pra servir. E essas berinjelas que a gente fez, todas elas que a gente preparou aqui são versáteis. Ou seja, você pode, sem problema algum, usar pra fazer outras receitas também, né, Rê? Exatamente. Aqui, você pode fazer o acompanhamento com um pão, ou se você quiser acompanhar um prato. Rê, eu vou ali fazer uma propaganda. Você coloca esse líquido aqui? Claro. Por favor, só pra finalizar ela, enquanto você dá uma fritadinha ali. Rê, eu vou ali.